Lembra vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo do canal, cobrindo aí os eventos de Monster Hunter Rise Sunbreak, hoje vamos falar dos eventos 3 e 4, ok, e suas recompensas. Beleza? Lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist referente aos eventos que você encontra aí na descrição ou na guia de playlists do canal. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar a sua avaliação que é importante, um comentário aí também, dando a sua opinião geral sobre os eventos aqui do Sunbreak. Bom, o evento número 3 é o Lampejo de Inspiração, tá? Cássio, um Astalus, a gente vai fazer ele aqui agora e eu volto já já com as recomendações. Bom, trata-se de um Astalus comum, caçado é bem tranquilo, tá? Vem um manto aqui ainda, que eu dei sorte, e vem também o bônus aqui, é esse desenhos leves, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai usar ele lá no ferreiro. Basicamente, o item desenhos leves você vai usar aqui na Forja em armadura de camadas especial, e vai pedir um desenhos leves para cada parte de armadura, tá bom? Esse aqui é o design da armadura, eu achei bem da hora, gostei mesmo do design dessa armadura em camadas, tá certo? E vai precisar caçar o Astalus cinco vezes aí, para você conseguir pegar essa armadura em camadas completa, beleza? Então, esse é o evento de número 3, agora a gente vai para o evento número 4. O evento de número 4 se chama Pequenas Inconveniências, e a gente caça aqui uma Aurora Somnacente e um Garangome, ok? Já volto aí com as recompensas. Concluímos aqui o evento Pequenas Inconveniências, tempo 6,58, e a gente desbloqueia ali um conjunto de poses novas, tá? Se chama Conjunto de Poses Deliciosas, e também novos títulos de cartão da guilda. Aqui está, então, meus amigos, o Conjunto de Poses Deliciosas, que esse evento número 4 libera para a gente, tá? Vamos lá, vamos lá. Essa posição aí, com os dois dedinhos para frente, e essa outra com o V de Vitória. Basicamente, são essas duas poses, tá certo? Com isso, então, a gente finaliza aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí dos eventos, deixem aí nos comentários. Fiquem ligados na nossa playlist de eventos, que a cada semana, assim que a Capcom trouxer um novo evento, eu vou atualizando a playlist e alimentando ela, fechou? Então é isso, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho